Música Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor, ó poder de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória de Deus O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou, confiando em Ti Meu Jesus grande Consolador Ó ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação que dá tens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Deus tem prometido a salvação dar Aleluia A quem em seu Filho Jesus confiar Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz E quando na glória de Deus E quando na glória eu morrer E quando na glória eu morrer E quando na glória eu morrer Com todos os santos ali cantarei Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E o mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Perdonado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E na culpa nos entrou Como o sangue de Palvário É o sangue, é o sangue Como o ser de Deus, sim É o sangue, carregou, sim É o sangue, é o sangue É o sangue de Jesus, o Palvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois confiando o Palvário Pois confiando o Palvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande religião do Palvário Pela grande religião do Palvário E na culpa nos entrou Pela grande religião do Palvário Pela grande religião do Palvário O Cordeiro Divinal Avesceu na cruz do mal Te oferece graça ao outro trabalho É o sangue, é o sangue Como os verdes que nasci É o sangue, é o sangue É o sangue, é o sangue É o sangue de Jesus do trabalho O Glorioso Cristão é pensar-lhes Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro chaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver se abre um falmo de dão Que cantando aguarde a chegada Luz que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens julgadas e rios São a glória de nosso Jesus Haverá lá perpétua aurora Pois Deus mesmo a luminará E o Cordeiro com sua esposa Noite e dia esplandecerá Pensa na celestial melodia Que até encherá de meu lar E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá E tem dores que levem a morte Se constante não voltes a paz Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo Não podem Obvustar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agelos a ver Era um pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Ponte sobrevido, Cristo me salvou Com seu sangue me lavou Que amor me concedeu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará O Consonador já vem de mim morar A palavra santa vem me iluminar Quero ser guiado por chamar a luz Que a Cristo me conduz Que amor me concedeu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá E consigo então me levará Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu estou ansioso pra no céu entrar Eu estou ansioso pra no céu entrar Vem se mais pra dança Faz raiar a luz Vem se mais pra dança Vem se mais pra dança Sem perdão Eu estou ansioso pra no céu entrar Que amor me concedeu Jesus Que amor me concedeu Jesus Gosto santo e celeste luz Cristo breve do céu vencerá Impossível então me levará Da linda pátria estou bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus saudade Ó quanto é que eu vou Passarei os belas cores Querem me cantar São bons terrestres esplendores Mas contendo o meu lar Jesus me deu a sua promessa E vem buscar Meu coração está com peça Eu quero já voar Meus pecados foram lindos Muita culpa no sol Por isso o sangue foi Medeir a dor Eu para a pátria Qual filho de seu lar Saudoso eu quero ir Qual passarinho parolinho Para os braços seus fugir A minha sua vida certa Quando eu nascer Mas ele manda estar alerta Presílio voltarei Só a fim da guarda do meu Cantando Meu lar do céu Seus passos vejo ouvindo Soando além do escuro pé Passarinhos pelas cores Querem me cantar São bons terrestres esplendores Mas contendo o meu lar Livres de pecado Vós queres ficar Olhar é para o poder de Deus Ele é morto, foi na cruz Para nos salvar Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhar é para o poder de Deus Se estás tentado sem hesitação Olhar é para o poder de Deus Ele encherá o vosso coração Olhar é para o poder de Deus 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 Porque só Ele nos pode salvar Olhar é para o poder de Deus Olhar é para o poder de Deus Se estás cansado E sem mais vigor Olhar é para o poder de Deus Ele nos quer dar seu divino amor Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Se na vossa senda as sombras vêm cair Olhai para o Cordeiro de Deus Ele com sua graça tudo quer suprir Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus Olhai para o Cordeiro de Deus Eis as promessas que são bonitas E invalíveis para o Cordeiro de Deus Olhai 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 para o Cordeiro de Deus E Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Amém. 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 Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador, ouve a mensagem de teu bom Jesus, e tem mais coragem, leva a tua cruz. Amém. 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 Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande rei vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que me espera a coroa A qual aos seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou O perdão real dos anos O perdão real dos anos Sempre tudo bem a voz soldados seus Corajosos com fim do defender Marchando para os céus Com valor, sem temor Com Cristo prontos a sofrer Com Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu perdão Firmes sempre até morrer Firmes sempre até morrer Escolhados já os negros batalhões Do grande usurpador Declarai-nos hoje Declarai-nos hoje pra os campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Com Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu perdão Firmes sempre até morrer Quem receio sente no seu coração E capos se mostrar Não receberá o eterno galatão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Com Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu perdão Firmes sempre até morrer Pois sejamos todos A Jesus leais E a seu real perdão Os que na batalha Sempre são fiéis Com ele Com ele Reinaram Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha perder o seu perdão Firmes sempre até morrer Bendito seja o Cordeiro Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali ele perdeu Fez nesse sangue Com roupas que tão altas são Os pecadores remidos E perante seu Deus E perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Mais algo que a neve serei Para o maior tocador Para o maior tocador Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Se nós a ti confessarmos E seguimos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve 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 Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Em nossa alma nós tomamos O teu corpo, ó Jesus Como oferta voluntária Que nos deste lá na cruz Como o pão do céu desiste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos se viver Em figura o teu sangue Nós perdemos Nós perdemos ao Senhor Nós perdemos ao Senhor Nós queremos te viver Nós queremos te viver Vem concede a tua igreja Nós perdemos ao Senhor Com o pão do céu desiste Nós perdemos ao Senhor Vamos a te receber Nós perdemos ao Senhor Nós perdemos ao Senhor Nós perdemos ao Senhor Música Longe do Senhor Longe do Senhor andava No caminho de meu amor O Jesus não perguntava Nem queria o Seu amor Ótua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava a eterna salvação Ótua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo de tristezas e de dor Ótua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz Ótua que Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a dica vem te chama, pois deseja te salvar No pentecoste sucedeu o que Jesus falou Pois de repente lá do céu, o vento assombrou Que veio a casa, o vento assombrou O vento assombrou o que Jesus me ama, pois deseja te salvar O vento assombrou o que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar E começaram a falar repletos de poder Em outras línguas exaltar ao que mandou trazer Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar E o poder consolador Poder, poder, poder pentecostal Ótua que Jesus me ama, também nos levar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Seja receber esta atua salutar Que é prometida ao que quer e humilde esperar Receberando em oração Terá poder seu coração Poder, poder, poder pentecostal Ótua que Jesus me ama, também nos levar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Se na vida do Senhor Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Ótua que Jesus me ama, pois deseja te salvar Para resgatar-nos, padecer Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus Que por nós foi ver amados sobre a cruz Oh, que precioso sangue, sangue remitou Sim, com este nos reviste e reventou Oh, que precioso sangue, sangue expiador Eis o que da pena livra o mal feitou Oh, que precioso sangue purificador Que de toda mancha lava o pecador Oh, que precioso sangue, fala-nos de paz Tudo quanto a Deus exige satisfaz Oh, que precioso sangue, por ele entrarei Sem receio na presença do meu rei Oh, que precioso sangue, sangue do bom salvador Hoje a todos manifesta seu amor Onde cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu ando a mensagem da cruz Deu a coroa do que da paz Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa procurar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário que grande baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Temo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Temo uma coroa trocar Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão E eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Temo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Temo uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória Eu te ter Temo uma coroa trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz Temo eu a vou proclamar Temo eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Temo uma coroa trocar Temo eu a vou proclamar 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 Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus em mim Seu filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro vacio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Sorte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei na glória O meu Jesus Que vivo está Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu posso crer no amanhã Por que Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Pela fé Que uma vez foi meidada Pra seguir o meu Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com amor para o céu Pela verdade e valor em valor Me seguir a Jesus meu Senhor E que um dia em cima do céu A coroa A coroa a melinda A grところ A coroa a milida Quebrar a mil Amém. 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 Despeja ao lado do Senhor Entra na batalha onde mais o fogo inflama E peleja contra o vil tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cavar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são poucos os soldados para batalhar Podem libertar as pobres Almas ofimida De quem furioso as quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cavar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Senhor meu Deus Senhor meu Deus Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medir Em teu amor Em teu amor tão grande Teu filho dando Ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouço és tu Grande ouço és tu Grande ouço és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouço és tu 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 E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar O adorarei Prostado e para sempre Grande ouço és tu Grande ouço és tu Meu Deus rei de canta Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouço és tu Grande ouço és tu Grande ouço és tu Grand ouço és tu Grande ouço és tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu É o tempo de chegar e tô sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está te chamar Jovem, jovem, homem trabalhar Vem e vê nos campos, brancos já estão Aguardando os passos que chegarão Jovem, desperta, faz de pronto Olha que a Ceará bem madura está Que colheita gloriosa na Ceará Jovem, desperta, faz de pronto Alerta pontos, direção que restam para o Segredor As gavelas que recolhem jóias despertou Brilharão na tua coroa e darão pudor Busca logo com essa jóia, Deus é treinador Jovem, jovem, entra no labor Vem e vê nos campos, brancos já estão Aguardando os passos que o chegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, direção que restam para o Espírito E aqui, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Que colheita gloriosa na Ceará Jovem, desperta, faz de pronto Alerta um pouco, direção que restam para o Segredor A manhã já vai passando, não mais voltará A manhã já vai passando, não mais voltará Da manhã já o tempo, brevemente mudará Eu, Deus, Senhor, a Maria te achará Jovem, jovem, obedece já Vem e vê nos campos, brancos já estão Aguardando os passos que o chegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, direção que restam para o Espírito E aqui, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, faz de pronto Alerta um pouco, direção que restam para o Segredor Tentado não cedas Ceder é pecar Melhor e mais pobre Será triunfar Coragem, oh crente Domina o teu mal Deus pode livrar-te De guerra fatal Em Jesus tens a palma Sabe, Pai, a minha alma E também você dá Pelo sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar Procura agradar A Deus a quem perdi O corpo exaltar Não manchem seus rádios Corre por a voz Defende tua alma Dove sua voz Em Jesus tens a palma Da vitória, a minha alma E também nos se calma Pelo sangue da cruz Sermos de Deus E o amor Qual o amor tua fé Na rocha eterna Pima tua fé Peres é teu digno Que Deus é teu ser Te espera Te espera, a coroa Tu podes vencer Em Jesus tens a palma Da vitória, a minha alma E também nos se calma Pelo sangue da cruz Música Soldados somos de Jesus E campeões A batalha A batalha A batalha Deus nos dá Deus nos dá É que vamos terminar A batalha A batalha E pra sempre E pra sempre Deixe o sal Com Jesus Com Jesus A batalha A batalha A batalha Não te recebê Leva o escudo, sim, dá fé, pois a peleja dura é. Mas começa tendo um nó, de jamais lutar no sol. As danças do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões que cegam a vitória ao bem-vindinho. Leve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre despedir com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão. Não me recebê-la, o rei, como Galatão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar. O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar. O meu vencedor avançar, e nos a Jesus cantar. Da salvação falar, almas ao Senhor levar. Leve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre despedir com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão. Não me recebê-la, o rei, como Galatão. Redentor onipotente, poderoso salvador. E pra sempre despedir com Jesus. E pra sempre despedir com Jesus. É Jesus, meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, Tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um amigo sempre perto para todo pecador. O refúgio sempre aberto é Jesus, meu salvador. Ó, amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, banda briga, doce sombra do calor. Que ao descanso nos convida, é Jesus, meu salvador. Ó, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O poder imaculado que seu sangue derramou. Meus pecados espiando, a minha alma resgatou. Ó, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular. Amante da minha alma, eu careço, amante da minha alma. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Aço Jesus só em ti O caminho que seguro Sempre para o céu com luz Quem a Cristo pronto segue Quem não... Oria Jango 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 Amém.